É isso então, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece de deixar o meu joinha E não, o meu like, afinal de contas é muito importante Pro nosso trabalho Fiquem com Deus Beijos e até o próximo vídeo Tchau Gente, gravação finalizada por aqui E agora vocês vão ficar com a outra parte, tá? Que é o depois das câmeras Depois de tudo, porque está no ar a nossa rotina noturna E ó, pela zoada, a Luna chegou A buzina do carro escolar tá aí e eu vou lá buscar ela, vamos? Oi, meu amor Você chegou A mamãe tava com saudade Eu também Dá beijinho Hum, como foi no colégio? Foi bom Foi? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho Vem Ó, mãe, eu acho que vou tomar uma coisa No colégio foi lindo E aí, vamos tomar banho? Bora! Cadê o shampoo que você quer usar? Esse daí, da Bela Adormecida? Ele é bem cheiroso, né? Deixa eu ver Hum, é da Disney Você vai ficar com o cabelinho muito cheiroso Vamos lá tomar banho e vem Vamos lá Isso, agora vamos colocar um pijama, né? É Vamos escolher um pijama Tchau, tchau! Eu faço esse desenho, então, mãe Acabou esse desenho? Tá, então eu vou tomar banho E você fica assistindo, viu? Papai já vai chegar Beijo Tá, então eu vou Não estou vendo Corrida E ficar com a pele limpinha Refrescante Nossa, quero muito isso agora E o produto que eu utilizo sempre É esse shampoo aqui, da Johnson Ele é um shampoo com pH balanceado Eu roubo da Luna, sim Ele é de bebê Mas ele tira Tudo quanto é maquiagem Inclusive aquelas máscaras de cílios Sabe? A prova d'água Mais resistentes Ele consegue tirar E o melhor Com a sensação de pele Nada ressecada Super hidratada Macia Pele de bumbum De nenê Então é isso É o que eu vou fazer agora Vou tirar tudo isso Vamos! Bem, agora que eu já tirei A massa corrida do rosto Com o shampoo da Johnson's Baby Eu vou cair de corpo, alma e coração Naquele box ali Vou lavar o corpo inteirinho E eu vou usar uma linha de produtos Que eu estou apaixonada Que é da marca Bio-Extratos Da linha Botica E eu fiquei super, assim Impressionada Quando eu recebi essa caixinha De produtos aqui em casa Porque eu não sabia Que a Bio-Extratos Também trabalhava com produtos Destinados à nossa pele Pois não é que trabalha, gente? E assim A mesma qualidade Que eles colocam Nos potinhos de produtos Pro cabelo Eles colocaram também Nessa linha de produtos Destinados ao uso corporal Então eu recebi Esses produtos aí Da linha, né? Com lavanda e oliva E vocês não tem noção De como esses produtos São excepcionais São quatro produtinhos aí, né? Todos com esse cheiro Delicioso de lavanda O primeiro é o sabonete líquido Mesmo de uso diário Esse sabonete tem um perfume E o melhor Além de perfumar Ele hidrata a pele Durante o banho É uma sensação de refrescância Sem igual Depois, gente Eu pego esse esfoliante aí Que é um sal esfoliante Esse já não é de uso diário, tá? Ele é de uso semanal E eu uso sempre que eu preciso Relaxar mesmo Porque ele dá uma sensação Incrível de relaxamento Renovação pra pele E aí eu pego ele Na palma da mão Coloco um pouquinho E misturo com a manteiga corporal Da linha Que ela promove também A hidratação profunda Essa misturinha que eu faço Na palma da mão Eu aplico diretamente Na pele do corpo Com a ajuda de um esponja vegetal Que eu sempre faço uso Pra promover uma renovação E uma esfoliação Ainda mais intensa Depois de sair do banho É só aplicar mesmo O último produto Que é o creme hidratante Esse também é de uso diário E vocês não têm A mínima noção Do toque aveludado Que a pele fica, gente Sem falar do cheiro, né Linduchas Que é incrível Meu amor Adoro o cheiro desse hidratante Ele traz uma sensação Muito gostosa de bem estar Tudo que eu preciso Pra o final da noite Agora é a hora de cuidar Da pele do rosto Porque depois dos 25 anos Na Linducha Não dá pra dormir Apenas com o rosto lavado E ponto Eu tô usando esse Serum 10 Da marca Vichy Ele é um Serum anti-rugas E ele também dá firmeza Tem ácido hialurônico Na fórmula O que ajuda muito, muito mesmo Na questão da firmeza E na flacidez também Da pele do rosto Que a gente vai tendo com o tempo Eu sempre faço essas massagens Ascendentes, tá? Agora vamos passar esse Balm Esfoliante Hidratante Da marca Tracta Que eu gosto muito Porque ele tem Algumas pedrinhas Assim Que acabam fazendo Uma esfoliação Também pra arrancar Aquelas peles mortas Bela eu tô usando Duas vezes por semana Antes de dormir Essa loção Da marca Bio Extratos Da linha Força com Pimenta Que serve pra estimular O couro cabeludo Tratando aí Tanto a queda Dando também Uma certa Espessura, né? No fio Fazendo com que ele Fique mais espesso Então a gente ganha volume E ele promete Crescimento também Nas pontas Eu tô usando Essa loção Da Bepantol Derm É uma loção Apropriada Pros cabelos E eu sempre passo Da metade Do cabelo Pra baixo Porque ele serve Pra hidratar Prevenir Quantas pontas Duplas Agora vamos passar Uma escova Pra poder finalizar Tudo Essa escova É Mara É a Michelle Messier Também da Bio Extratos É uma escova Desenvolvida aí Por um engenheiro Pra não ter tanta Tração no fio Então ela quebra O mínimo possível Na escovação Eu adoro Essa escova E recomendo muito Que vocês procurem Saber um pouco mais Baby doll Gente Eu adoro Esses animados Me julguem Mas eu sou a louca Dos baby dolls animados Fazer o que, né? A pessoa Não entende ainda Que passou dos 20 anos E depois do baby doll Eu vou trabalhar Já vou agilizar Aqui as edições Sempre com água Do meu lado Eu tô sempre bebendo água Porque é muito importante Oi Oi Tudo bom? Isso vale para os dois Acho que vocês Tiverem que o senhor Mais atenção Tudo faz bom, né? Muito bom Muito bom Que bom, minha irmã Cadê a mamãe? Tá no fogo aqui Tá fazendo o que? Trabalhando Trabalhando Trabalhando, né? E você tá fazendo o que? Trabalhando Tá fazendo o desenho Legal Oi amor Oi Oi Eu ouvi tu chegar E aí, como foi? Trabalho Bem Tá no fogo aí Ai, foi bem trabalhoso Tô morrendo de cansado Gravei dois vídeos Ó Parabéns Já tô No comentário Tô não tava Tomar um banho Tá Tomar um café Então eu vou pra cozinha, né? Faz um cafezinho pra lá Já viu? Tá bom Certo? Ai, não acredito Papai, você fez isso? Coitada Tadinha Então vamos pra cozinha Providenciar o café da família, né? A Luna tá sempre me fazendo companhia Esse anjinho que Deus enviou Pras nossas vidas E hoje é dia de cuscuz E o segredo do meu cuscuz É a massa Que eu sempre uso Essa massa flocada Chama flocão, né? E todo mundo sempre elogia muito Meu cuscuz E me perguntam E eu sempre falo Gente, o segredo tá realmente Em usar a massa com flocos grandes E não aquela de flocos finhos A gente sempre aproveita pra conversar Falar um sobre o outro Perguntar como é que foi o dia Na hora do café É um dos momentos mais divertidos E mágicos aqui de casa Depois do café A gente procura dedicar um tempo pra Luna Com jogos, brincadeiras Assiste algum filme Hoje a gente usou esse joguinho aí Que a gente tá achando muito legal Pra poder passar pra ela A questão das letras A diferença entre maiúsculas Minúsculas E o bom é que ela acaba aprendendo De forma divertida, né? Porque pra ela é uma brincadeira Pra ela é um jogo Mas ao mesmo tempo Ela tem aprendido bastante coisa O que eu acho bem legal Porque ano que vem Ela vai pra série Que a gente chama de alfabetização, né? Que hoje acho que se colocou Primeiro ano No final a gente sempre Acaba assistindo televisão Aqui todo mundo prefere filme Filmes infantis Tanto eu quanto meu amor Adora, não só a Luna E por último Escovar os dentinhos E dormir, né? Meu povo, dormir Chega por hoje A gente tá tudo cansado Já são mais de 10 horas da noite E a família Valber vai dormir Vamos dormir então, né, gente? Bora Vamos lá Mas primeiro, oração Agora sim, vamos dormir, tá? Boa noite pra vocês Boa noite Boa noite Posso apagar a luz, família? Tá na hora já Então boa noite, tá? Beijos Fiquem com Deus Tchau